Fala galera, mais um vídeo aí da canale na respirável. Hoje eu queria falar um pouquinho, tentar ser breve, eu não sou advogado, eu não sou juiz, eu não sou especialista em lei. Eu queria falar em relação à arma de fogo, sobre essas normativas, sobre o que a lei diz, certo? Então existem algumas contradições nessa porcaria desse estatuto de desarmamento que foi inventado aí, mesmo sem o consentimento do povo, que não foi respeitado. Eu tinha arma, andei com arma porteada por três anos, a partir dos 21 anos eu já tive por três oportunidades, três anos o porte. E não era todo esse caos que as pessoas falam, hoje o mundo está muito pior. E tem muita pessoa que nem era nascida nessa época e palpiteia demais em relação a porte, que eles serão donos da verdade e não sabem nem o que estão falando. Enfim, vamos lá. Essa aqui é a cartilha do armamento, cartilha do armamento de tiro, isso aqui se baixa na Polícia Federal quando você vai fazer a tua prova para adquirir, para aquisição de uma arma de fogo, não para porte. Então está aqui, vai apresentar, foi elaborada, blá, 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 blá. Arma de fogo, conceito, classificação, o que é uma arma curta, o que é uma arma longa. Então aqui são monoclaturas, o que é uma submetralhadora, o que é uma metralhadora. Isso aqui se quer ter conhecimento, você vai lá e baixa lá na Polícia Federal. O que é? Arma de repetição, semi-automática, automática, ação simples. Há uma lisa, raiada, isso aqui cai na prova. Então você faz uma prova na Polícia Federal, as pessoas acham que é assim. Isso aqui sempre pode, isso aqui é a partir do Estatuto do Desarmamento. Arma de uso restrito, o calibre, tamanho de comprimento de cano, tudo isso aqui é explicado, certo? Calibre, o que é calibre nominal, o que é calibre real, munição, espoleta, como que é a munição, projétil. Tudo isso aqui você estuda pra prova, certo? Você vai comprar um revólver, você tem que saber tudo isso aqui pra você ser aprovado. Então você não é uma pessoa leiga comprando uma arma. Você vai saber aqui o que é cada parte de uma arma de fogo. Uma espingarda, você vai ter que saber a parte da espingarda, o que é cada parte. Pra você poder fazer a prova escrita, além da prova que você vai fazer de proficiência. Você vai atirar e vai passar pro psicólogo. Então não é uma coisa tão simples assim. Além de toda a documentação totalmente burocrática. Que você sendo jogada na mão no despachante, você tá lascado. Enfim, tá lá, normas de segurança. Somente aponta tua arma carregada não pra onde pretenda atirar. A arma nunca deverá ser apontada, tal, tal, tal. Trata a arma de fogo sempre que tivesse carregada, alça a carta, tal, tal. Então isso aqui são normas de segurança normais. Então você vai ver aqui como atirar, como se portar em relação a uma arma. Nunca use droga, nunca beba, nunca modifique, utilize óculos. Normas de segurança. Conduta no stand de tiro. Quando você estiver no stand de tiro, como você deve ter a tua conduta? Sempre obedecer, sempre tá de frente pro alvo. Em caso de incidente, fica esperando. Então tem todas essas normas aqui. Regulamento da aplicação dos testes de capacidade técnica para manuseio de arma de fogo. Então aqui o que cai na prova? Normas de segurança. São seis questões. Maniculatura e funcionamento das peças, seis questões. Conduta no stand de três questões. Legislação brasileira sobre arma de fogo, cinco questões. Será aprovado ao candidato que obtiver 60% do aproveitamento nessa avaliação. Eu tirei dez. Acertei todas. Prova prática. Tirei 9,7. Então aqui ela vem e fala. Arma curta, uma arranhada. O que que é cada uma? O que que você tem que fazer? Então lá, a distância do atirador do alvo. Dez tiros a cinco metros e dez tiros a sete metros com o tempo. Quantidade de vinte tiros, você tem vinte segundos para cada sequência de cinco tiros ou quarenta para cada dez. Até mudar a distância. Então, beleza. Enquanto sistema de acionamento, como que você vai começar o disparo. Enfim, isso aqui é o teste. Como que você vai ter? Nessa apostila inteira aqui, ó. Isso aqui é tudo teste de proficiência, como é que você vai agir. Então aqui, no final de tudo isso aqui, ó. Vai ter para o porte de arma também. Vamos chegar lá na parte do porte. Como que é que você faz o teu negócio do porte, o teste e tal, tal, tal. É, mas não tem porte. É, mas aqui está previsto o porte. Quantidade de tiro, tal, silhueta, blá, blá, blá. Avaliação, porte de arma de fogo, tipo de arma arraiada, tal, tal, tal. Quanto você tem que tirar de nota, disparo. E aqui vai. Chega aqui embaixo, acabou. Explica aqui, ó. Relação de armas com tipo de modelo, tipo e modelo. Certo? O que é cada arma. São considerados de uso permitido. O que é de uso permitido aqui. Até o calibre máximo de 380. Né? E aqui, é armas longas, que vai até o 44-40. Então, aqui, a questão de polegada no calibre 12, que é o que difere dela ser permitida ou não. Armas de pressão, até 6 milímetros, uso permitido. As armas de pressão, as PCPs, as carabinas de mola, elas são liberadas o porte e liberado a aquisição. Então, você pode ter uma arma PCP como defesa da sua casa. Você comprar uma K1, que ela é semi-automática, disparando o calibre 5,5, que é um 22, com 300 a 350 bar de pressão, tem um vídeo ali, eu destruí no extintor. Então, o Diogo ali, o armeiro, ele senta o dedo ali e arrebenta o extintor no meio. E pra vocês verem a potência. Uma potência de um 22, se não for mais. Então, você pode ter aquisição, sem nenhuma dessa burocracia aqui, que vocês lerem inteiro. Uma PCP tem em casa como arma de defesa, certo? Tem umas que são tiro a tiro, tem outras que são semi-automáticas. Então, você vai achar muita configuração. Você não pode ter nenhuma superior ao calibre 6 milímetros. Você vai achar os 5,5, certo? Isso aqui é a cartilha do armamento. Onde que eu quero chegar? Então, você vem aqui, é fácil você ter uma carabina PCP. Você tem dinheiro? Você vai lá, ela é mais cara que uma arma de fogo, uma boa carabina PCP. Tem o revólver da minha esposa, eu paguei 2.200, com documentação ficou 3 mil. Uma K1 custa 13 mil, que é uma arma excelente. É uma arma de PCP. Então, eu preciso ter uma ideia de diferença de preço. O que vai restringir vai ser a luneta. Você vai ter lá, eu não lembro, também não vou pesquisar aqui porque não é o foco. É a luneta dela que você vai ter regulamentação, não. Eu quero chegar aqui, artigo 15 do Estatuto dos Armamentos. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Pena. Ele já classifica como crime você fazer um disparo. Reclusão de 2 a 4 anos e multa, certo? Então, se entrar um ladrão, eu tiver uma arma legal na minha casa e eu fizer um disparo, eu estou cometendo um crime que pode me gerar 2 anos a 4 anos e multa de prisão. Então, o que adianta eu ter uma arma se eu não posso atirar com ela? Se eu tenho uma PCP, eu tenho aqui atrás da minha casa, eu fiz um mini stander. Um stander que suportaria qualquer arma de fogo abaixo de fuzil. Então, são madeira de peroba rosa, eu fiz para bala, eu fiz um monte de coisa aqui. Que eu creio que somente um fuzil atravessaria esses alvos que eu fiz, esse tipo de coisa. E eu não posso disparar minha arma de fogo legalmente. Por quê? Porque pode me dar uma pena de reclusão de 2 a 4 anos de multa e mais a multa. Então, o que a gente pode ter uma arma de fogo se a gente pode pegar também aqui, ó. Estatus de armamentos, cadê? Registro de arma, porte, aquisição da arma de fogo, guia de trânsito. Então, eu posso pegar 3 guias de trânsito por ano. Que daí, como que eu vou obter? Requerimento, preenchimento, assinado, consultando motivo de trânsito e data, endereço, locais de origem e de destino. Isso aqui não interessa. Eu vou precisar aqui, ó. Original, cópia, RGCPF. Original, fotocópia, certificado de registro da arma de fogo para ser transportado. Cópia do comprovando endereço da nova residência. Não estou mudando. Em caso de treinamento, deverá ser apresentado também, além de tudo isso, documento que comprove a regularidade do estande de tiro. Então, se você, ó. É importante. O requerimento deverá ser apresentado com antecedência mínima de 10 dias. Tem que programar 10 dias antes que você poder pegar e levar a tua arma no estande de tiro. Beleza. O estande de tiro é legal. É um ambiente. Eu até recomendo a SK aqui em Curitiba. É extraordinário. Um ambiente bacana. Só que eu vou lá, vou furar papel. E se eu, de repente, aqui, eu tenho a possibilidade de ter na minha residência, se eu poder fazer um estande com segurança, um local assim, eu teria que chamar o exército. Eu teria que ter uma regulamentação do exército, que eles iam exigir um parabalo de concreto, de não sei quantas polegadas de concreto. É mais abafador. Mas eu ia gastar o preço da minha casa para poder fazer um estande para mim poder atirar. Então, eu vejo assim que, por mais que eu atire, desde 14 anos eu atiro, eu vou fazer 40. Nunca tive um acidente com munição. Nunca tive um risco de acontecer algum problema com o disparo da arma de fogo. Sempre com prudência. Sempre onde eu atirava, nunca causei nenhum acidente. Nunca fiz nenhum tipo de coisa assim. E eu tenho que passar por isso. Que eu só posso atirar 3 vezes por ano, só posso treinar 3 vezes por ano e levar no estande de tiro. Você não pode atirar. Por mais que você faça um estande melhor do que o estande que os caras tenham, você não pode atirar. Então, é a mesma coisa que você ter um carro. Primeiro que você não consegue o porte, você não pode levar ele para a rua. E segundo, se você ligar o teu carro na tua garagem, você vai preso. Você pode ficar 2 a 4 anos preso se ligar o teu carro na tua garagem. Por mais que toda essa papelada que você conseguiu aqui. Guia de tráfego. Registro da arma de fogo. Então, você vai passar por toda aquela papelada, aquela postila e tudo que eu falei. O porte. Está aqui, ó. Porte de arma. Pode ter porte? Então, o nosso amigo Bolsonaro. Votei nele com esperança de mudança. É cedo ainda. Beleza. Mas será que ele vai conseguir mudar? É um documento com validade de 5 anos que autoriza o cidadão a portar, transportar e trazer consigo uma arma de fogo de forma discreta, fora das dependências da sua residência ou local de trabalho. Eu andei porteado 3 anos, dos 21 anos aos 25 anos até aparecer essa porcaria desse estatuto de desarmamento. Procure minha ficha, se eu tenho alguma ficha criminal. Para obter o porte de fogo, o cidadão deve dirigir sua humanidade à Polícia Federal, munido de requerimento preenchido. Além de apresentar os seguintes documentos e condições. O porte, que é tanto prometido, que é tão falado, ele existe. Está aqui, ó. Teridade, que é o site da Polícia Federal, ó. Policiafederalgov.br Para obter o porte de arma de fogo, o cidadão deverá se dirigir. Teridade mínima de 25, cópia autenticada de original do RG, CPF, comprovante, blá, blá, blá. Tudo aquilo que você já tira por causa do registro. Aí, declaração escrita da efetiva necessitada. Expondo o fato de circunstâncias, justifique o pedido, principalmente no tocando exercícios de atividades profissionais de risco ou de ameaça à integridade física. Chegou aqui no que você, o que se pode escrever é que o PCC quer te matar, eles não te dão. Chegou aqui, os delegados indeferem, aqui acabou a tua conversa. Comprovante de idoneidade, com apresentação de certidões negativas, tal, tal, tal. Se aqui você conhece, você consegue. Apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita, beleza. Comprovação de capacidade técnica, aptidão, que é o teste lá. Certificado de registro de tal, tal, beleza. O artigo dispõe que o porte de arma é proibido em todo o território nacional, salvo em casos excepcionais. Portanto, excepcionalmente, a Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo, desde que o requerente demonstre sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física. Além de entender as demais exigências do artigo, tal, tal, tal. O porte de arma de fogo tem natureza jurídica de autorização sendo unilateral, blá, blá, blá. Assim, não basta a apresentação dos documentos previstos em lei, se o requerente não demonstrar sua necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça. Quem decide se você está sendo ameaçado ou não? E se eu não tenho um policial 24 horas comigo ao meu lado, eu estou sofrendo ameaça de ser assaltado a qualquer momento. Estou tendo uma ameaça de que possam me fazer um homicídio. Qualquer tipo de coisa que eu não posso defender minha família. A comprovante de capacidade técnica, tudo bem, que você vai lá, psicólogo. A taxa de expedição, autorização do porte de arma de fogo perderá automaticamente os eficazes caso o portador dele seja detido a abordagem em estado de embriaguez. Isso aqui eu sou totalmente a favor. Se o cara estiver drogado, bêbado, nunca mais pode pegar numa arma. O título porte de arma para defesa pessoal não pode conduzi-los ostentacivamente, entrar em embriaguez como era antes. Isso aqui, o porte, eu tenho três portas guardadas. Estava escrito isso aqui que você não pode entrar no meio do povo. Foi isso aqui. O porte de arma é pessoal, é transferível, revogável, tal, 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 tal. Então, por que a gente não tem o porte? Por que não existe? Já está aqui, está previsto. É só você provar. E eu já falei a prova aqui, sem ser advogado, sem nada. Por que esse excepcionalmente aqui, que a Polícia Federal poderá conceder, quem que eles decidem quem está sofrendo ameaça ou tem um exercício perigoso? Por que um catador de papel, não digo que não teria renda suficiente para promover tudo isso, mas que seja lá um motoqueiro, motoboy, que é tanto assaltado, que acontece tanto problema com ele, ele comprovando toda a eficácia, toda a perícia, comprovando a indonidade, comprovando tudo ele não pode possuir. Por que ele não está em risco se as motos são tão roubadas, se eles morrem tanto? Tantas pessoas, eu não sou motoboy, então é tanta pessoa assim, leva tiro para ser roubada a moto, o cara não pode, isso aí não está em risco, não é risco que ele está passando, não é uma forte ameaça. Então é isso que eu fico de cara, duas coisas. Uma, não liberar o porte, está aqui previsto em lei que você poderia ter o porte. Aquisição, beleza. O Bolsonaro, no caso, só aumentou a quantidade de arma, não mudou em nada. E conseguiu essas três vezes que você pode ir para um standard e furar papel por ano. Nada contra furar papel, é legal, é treino. Só que assim, se você quer atirar em uma placa, se você quer atirar em uma coisa, não estou falando pessoas bobas que vão atirar, negócio de se machucar. Pessoa que sabe o que está fazendo. Então se você quer atirar em uma madeira, você sabe qual madeira que tem uma certa dureza, você sabe isso, sabe aquilo. Você não pode, você não pode, porque você não pode sair com a tua arma de casa, você não pode atirar em uma área, se você mora na cidade, lógico que você não vai atirar de fuzil contra uma parede. Primeiro que você nem pode ter o fuzil e você atravessar várias paredes. Mas se você sabe fazer um alvo, você sabe fazer as coisas, você não pode atirar por causa dessa burocracia que foi nesse estatuto do desarmamento. Então o que fica aí é a revolta que os caras não mudam isso aí de uma vez. que você tem uma arma, você não pode treinar com a tua arma na tua casa, você tem que ir até um estando de tiro. Para você no estando de tiro, você pode ir três vezes por ano para você testar com a tua arma. Eu tenho o meu carro, eu não quero andar carro dos outros, eu não quero ir lá alugar uma arma, eu quero atirar com a minha arma. Então tem tudo isso. Então o Brasil precisaria de uma mudança enorme, enorme, uma mentalidade diferente, uma mentalidade de países evoluídos em relação à arma. ter um controle nessa questão, sou totalmente a favor de se pegar uma pessoa bêbada, pegar o cara no bar, pegar algum lugar, tomar a arma de ser cara, levar preso. Nunca mais o cara poder ter arma. Agora a pessoa que está só querendo se defender, proteger a tua família, você está saindo, você está indo do lugar A até o lugar B e você não poder portar. Então nessa guia de tráfego que você tem direito a atirar três vezes por ano, num estando de tiro, você tem que levar a arma desmuniciada, guardar numa caixa, tudo longe. Então se você precisar usar de ponto de emprego, não pode usar. Então esse estatuto de desarmamento foi um estatuto que virou para o mal, virou para o bandido e o cidadão de bem só se lascou. Então eu gostaria que esse vídeo não vai chegar no Bolsonaro, não vai chegar em ninguém, mas que chegasse em alguém, que chegasse em alguém, que chegasse em alguém que pudesse fazer algo. Que alguém acordasse e, porra, vão mudar essa porra de uma vez, chega. E os legisladores que pudessem acordar, parar de defender bandido, defender a população de bem, dar direito a gente poder praticar as coisas. O mais ideal seria a gente poder ter um porte de arma e várias armas, essas quatro armas, ter apenas um porte, você pegar a arma que você achar adequada para sair. Se você tem quatro carros, você precisa ter quatro carteiras de motorista? Você precisa ficar renovando o registro do teu carro? Então, esse país aqui, infelizmente, é um fiasco. É lamentável isso aí. Então eu queria deixar só esse registro para que vocês passassem isso para quem talvez um dia possa chegar em alguém que mude isso. Beleza? Obrigado.